Amor, eu vou no bar, mas vou ter hora pra chegar e não quero nem saber a hora que eu vou chegar. Tá bom, amor, pode ir. Ó, deixa eu te contar um negócio. O que? A vizinha ontem quebrou as duas pernas do marido que eu vou jogar futebol. Pois? Ou eu esqueci de te falar. E por que tu não falou antes? Eu esqueci de contar, mas pode ir, amor. Não, 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 o sapato tá descolando também. Acho que tá chovendo. Não, não, não. Eu vou deixar todos os dias.